Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para mostrar um pouquinho sobre o Beto Home Resort, um empreendimento fantástico da Construtiva aqui em Barreiras. Vou mostrar alguns detalhes para vocês, espero que vocês gostem. A gente vai começar com um pouquinho sobre o conceito Home Resort, o que é o conceito Home Resort e como ele está preparado aqui para a cidade de Barreiras. Vamos nessa? Bom pessoal, o Ministério do Turismo traduz o Resort como um empreendimento com uma infraestrutura de lazer e entretenimento e que dispõe de serviços de estética, atividades físicas, recriação e convívio com a natureza dentro do próprio empreendimento. Daí a gente traz esse conceito Home Resort para que você tenha isso dentro da sua própria casa, ou seja, dentro do seu apartamento, uma infraestrutura de um empreendimento que traduza isso para você. Então isso aí é bem interessante e o Beto Home Resort traz isso para os seus moradores, com infraestrutura completa, com piscinas, academias, com cinema, então tem bastante coisa incrível e vou mostrar um pouquinho para vocês aí. Vamos nessa? Aqui logo de início a gente tem a visão da fachada do prédio, uma fachada bem imponente, com bastante folha de vidro na fachada, um pé direito duplo ali na parte da recepção, no hall de entrada, aqui na frente a gente conta também com espelho d'água, fantástico ali na entrada, certo? Todo o design do empreendimento, toda essa parte da frente, ele é focada no teclado do piano do Beethoven, então vocês podem remeter aí a estrutura, esse design foi pensado para remeter essas teclas do piano, vocês podem identificar isso aí ao longo de todo o prédio. Essa lateral vai ser toda feita de vidro, então é fantástico essa parte da fachada da frente. Logo à direita aqui a gente vai entrar agora na área de lazer, para vocês terem uma noção, a gente vai ter uma piscina com borda infinita, piscina adulto, infantil, a gente conta também com essa parte do design, com o plantio de plantas, então tem bastante infraestrutura focada nesse contato com a natureza. Então a gente tem isso aí dentro do empreendimento. Logo aqui à esquerda a gente conta com a quadra pola esportiva fantástica, um tamanho real, certo? Então vocês podem praticar os seus esportes aí no conforto do seu lar. Conta com a quadra completa, com a infraestrutura toda gradeada, então isso aí garante bastante conforto para você bater o seu babinho no final de semana. Bom, aqui a gente tem esse espaço com pergolado incrível, com essa parte onde vai ter esses móveis, bastante conforto aí para você que pensa em um ambiente para você bater um papo com os amigos, trocar uma ideia, então tem bastante espaço para todos os moradores aproveitarem desse espaço aí da área de lazer. Aqui aos fundos a gente vai contar com duas churrasqueiras a carvão, com todo esse espaço aí, então pode ter até dois eventos aí ao mesmo tempo nesse espaço. Duas ilhas também em porcelanato com bastante requinte, todo esse projeto aí focado para você que quer uma área de lazer completa e não abre mão disso. Ali aos fundos vocês podem ver que tem um parquinho, certo? Aqui a gente conta também com essa visão aí de como vai ser o projeto dessa área externa, tá certo? Então aí você consegue ter uma visão de cima, como vai ter nessa área. Aqui a gente conta também com uma brinquedoteca específica para nossas crianças, com bastante espaço, né? Aí vocês podem ver um projeto bem incrível. Logo à direita a gente vai ter uma sala de jogos, né? Com sinuca, né? Então tem bastante espaço para você. E aqui aos fundos a gente vai ter esse barzinho aí. Então esse espaço focado para você que pensa em uma área de lazer completa. Ali aos fundos a gente tem o espaço da academia, se vocês puderem ver. Mais um empreendimento da construtiva. Agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho do nosso book, né? Que já está pronto, preparado para vocês aí. Vou mostrar algumas imagens para vocês de como é o projeto e como vai ficar no decorrer da obra. Bom, a gente tem a visão ali da área de lazer. Toda essa parte que já apresentei para vocês dentro do vídeo, né? A piscina com borda infinita. Vai ter a parte infantil e a parte adulta. A gente vai ter a piscina com borda infinita. Bom, essa é a fachada frontal do prédio. Essa vista aí ela vai ser ali na Voluntários da Prátria. Então vai ficar de frente para Voluntários da Prátria. Então a gente vai ter esse porte, porque essa visão de entrada aqui no empreendimento. Aqui é o hall de entrada. Vocês conseguem ver no projeto que tem bastante detalhes. Essa escada com rimão em vidro. É bastante interessante. Toda essa parte desse projeto, iluminação e bastante requinte. Aqui no hall de entrada a gente vai ter um pé direito duplo fantástico com uma visão incrível aqui do empreendimento. Área Resort. Isso é aquela parte lá do fundo, né? Com bastante infraestrutura para vocês. As piscinas. A gente vai ter a piscina de borda infinita com as teclas do piano remetendo ao Beethoven, que é o idealizador de diversas peças musicais. E a gente quis homenagear esse incrível compositor aí com esse empreendimento em nome dele, né? A área gourmet, como eu já falei, conta com duas churrasqueiras, né? Essa parte com ilhas de porcelanato, bastante requinte para você. Então você consegue fazer dois eventos ao mesmo tempo aqui nesse espaço. Bom, o salão de festas conta com 216 metros quadrados, né? Então você consegue fazer um evento aí até para aproximadamente 150 convidados. Uma infraestrutura incrível. Ele fica na parte da frente do prédio e embaixo da área de lazer. Então a área de lazer fica aproximadamente ali no terceiro piso. E ela fica no piso inferior ali, no segundo andar, certo? Junto com as vagas de garagem do G3. Então você consegue ter um ambiente separado do ambiente de lazer. Isso determinando também uma área mais silenciosa para os moradores do empreendimento. Aqui a gente conta também com espaço co-working, né? Então a gente tem um espaço reservado para você que quer fazer uma reunião, quer trabalhar perto de casa. Então você não precisa se deslocar até um ambiente que é um co-working, por exemplo. Você consegue fazer isso dentro do seu conforto, do seu apartamento. Você só precisa acessar esse espaço reservado para você. Além disso, a gente conta com uma área fitness, né? Dedicada para que seja feita uma academia completa, né? Com 100 metros quadrados. Então a gente tem esse espaço focado para a área de fitness, né? Bom, além disso, a gente conta com cinema, piscina, salão de jogos, brinquedoteca, playground, quadra polo esportivo e muito mais. No finalzinho eu vou mostrar para vocês um vídeo do cinema, que eu não mostrei anteriormente. Então a gente vai ver esse vídeo aqui logo em seguida. Aqui a gente tem a área privativa, né? Que são a parte dos apartamentos. Aqui tem uma sugestão de decoração para a sala de estar. Tem todo esse ambiente que pode ser integrado ou não, vai depender do seu projeto. A sacada gourmet, que é um ambiente focado nos eventos pessoais. Às vezes você quer fazer um churrasquinho no final de semana com a família, não quer ter acesso, não quer fazer na área de lazer do prédio, isso pode ser feito dentro do seu apartamento. Aqui tem uma sugestão de decoração da cozinha, né? Da suíte também. Bom, aqui a gente tem, né, morar em um home resort garante momentos de plena diversão, conforto e tranquilidade para toda a família. Bom pessoal, agora eu vou mostrar um pouquinho sobre as plantas do empreendimento. A gente conta com oito plantas no total. Vou mostrar alguns detalhes para vocês. A gente conta com uma planta de 101 metros quadrados, que é a planta final 3, certo? Ela fica localizada ali na parte sul do empreendimento, voltada ali para a área de lazer. Então a gente conta com 3 quartos sendo uma suíte, um espaço relativamente bem interessante para você que quer um apartamento com conforto, com home resort disponível para você e não quer investir às vezes num apartamento maior. Então é um apartamento compacto, você consegue ter um espaço relativamente interessante comparado a outros que a gente tem disponíveis no mercado aí, certo? Além desse, a gente tem, logo ao lado direito dele, a gente tem um apartamento final 4, que conta com 110 metros quadrados, um espaço bem interessante para você. Também são 3 quartos sendo uma suíte, sendo que a sala dele é um pouco maior. Ali, voltado para a face norte, né, de frente para voluntários da Prata, a gente conta com dois modelos de apartamento, final 1 e final 2. Sendo que o final 1, ele tem 121 metros quadrados e o final 2, ele conta com 130 metros quadrados. Sendo que esses dois, eles contam com 3 quartos sendo 3 suítes. Além desses modelos, a gente conta com aqueles dois que eu falei para você, que fica ali junto da área de lazer, no terceiro andar. Um apartamento com 127 metros quadrados e outro apartamento com 130 metros quadrados. Então são apenas essas duas plantas, são limitadas esses apartamentos, ok? Se você quer um apartamento com andar um pouco mais baixo, essa é a opção mais interessante para você. Além desses, a gente conta com as coberturas, né, que são os apartamentos maiores com 4 suítes disponíveis a partir do 19º andar. A gente tem o final 1 e final 2, certo? Sendo que o final 1, ele tem 242 metros quadrados e a final 2 tem 256 metros quadrados. Aqui a gente tem uma visão de como é que vai ser a fachada aqui, né? A frente do apartamento, a varanda vai ficar aqui, né? De frente para os voluntários da pátria. E aqui atrás fica a área de lazer do prédio. Esses apartamentos aqui, todos eles são 4 suítes. Então se você tem interesse, pausa o vídeo aí e dá uma olhadinha na planta que mais te interessou. Entre em contato comigo e a gente combina para você conhecer pessoalmente esse empreendimento. Bom, aqui a gente tem um pouquinho da planta do pavimento térreo, que é onde tem aqui o espelho d'água, né? Onde tem a recepção, a aula de entrada. E a gente conta também com algumas vagas de garagem e box de serviço, caso você tenha interesse. Além disso, a gente tem no primeiro pavimento, né? O primeiro andar, a gente conta também com mais vagas de garagem, mais box de serviço. Só que aqui a gente tem um co-working aqui nessa lateral direita, certo? E a parte do cinema também aqui nessa região. No segundo pavimento, que é o terceiro andar praticamente, né? A gente tem também, né? Esse aqui é o G3 no caso. Esse aqui a gente vai ter mais vagas de garagem, outros boxes de serviço. E como eu falei anteriormente para vocês, a área de lazer, né? A sala de festas, na verdade, vai ficar localizada aqui no segundo pavimento, antes da área de lazer. Então você tem um espaço reservado aqui para você fazer o seu evento com toda a segurança, com toda a infraestrutura. E não atrapalhando o silêncio dos demais moradores aqui. Além disso, a gente conta com o terceiro pavimento, que é a área de lazer em si. Com dois apartamentos. Esses dois apartamentos ficam aqui na frente da rua, certo? Que são aqueles apartamentos que eu falei para você, que são dois modelos de planta. E aqui aos fundos a gente tem a área de lazer, com brinquedoteca, com toda a sala de jogos. Então tem bastante espaço aqui para você. Bom, para resumir alguns dos nossos diferenciais do Beethoven Home Sorte, a gente conta com uma laje de completo maciço, que garante bastante conforto para você, né? Em relação à questão acústica. A pessoa do apartamento de cima ou de baixo não vai ter atritos em relação à questão de barulho, por conta dessa laje maciça. Então consegue uma redução incrível e de ruído por conta disso. Além disso, a gente conta com fechadores digitais. Então você coloca o seu digital ali e somente as pessoas autorizadas vão entrar no seu apartamento com essa digital. Vagas confortáveis, né? Vagas confortáveis com uma largura de 2,60 metros. Isso garante para você um acesso tranquilo de carros pequenos e carros grandes também. Então você consegue ter um estacionamento impecável para você. E espaçamento de 50 centímetros entre vagas. Então bastante espaço e você que precisa de uma vaga grande para colocar um caminhonete, um carro um pouco maior, você consegue entrar e sair da vaga tranquilamente. Bom, aqui a gente tem a localização do Beethoven Home Sorte. Nesse mapinha aqui está simulando, certo? Aqui quase em frente a gente conta com o décimo batalhão, localizado aqui bem à direita. Aqui a gente tem o Verdurão do Rony, onde ele mudou um pouquinho para trás aqui. E aqui a gente tem o Renato Gonçalves, que é perto de socorro, aqui pertinho. Então a gente tem uma localização incrível dentro do bairro mais procurado de barreiras. Então se você gosta desse bairro e quer morar num ambiente tranquilo e próximo de tudo, o Renato Gonçalves foi feito para você. Bom, aqui a gente tem um pouquinho da fachada também com a iluminação do Beethoven. Então aí você consegue ter uma noção aí do projeto. E aqui a gente tem o descritivo do empreendimento. Vou falar alguns detalhes para vocês. O endereço dele fica na Rua Voluntários da Pátria, no Renato Gonçalves. A área do terreno, 2.160 m². Número de pavimentos são 21 pavimentos. 68 unidades, certo? Número de apartamentos por andar. Como eu falei anteriormente, do quarto até o décimo oitavo são quatro unidades por andar. Do terceiro, décimo oitavo, vigésimo e vigésimo o primeiro são dois apartamentos por andar. As variações de plantas. A gente tem planta com três quartos em duas suítes, de 101 m² e 110 m². E tem três quartos em três suítes, de 121 m² e 130 m². Além disso, conto com apartamentos com quatro suítes, que é a partir de 242 m² e vai até 256 m². Então, são apartamentos enormes localizados lá na cobertura. Em relação às vagas de garagem. Do terceiro a décimo oitavo andar, a gente conta com duas vagas de garagem. E do décimo oitavo ao vigésimo primeiro são quatro vagas de garagem por unidade. A área interna do apartamento vai de 101 até 256 e o número de elevadores são três, sendo dois sociais e um elevador de serviço. Área de lazer, além de tudo que eu falei pra você, tem um hall, recepção, call work, sala de estudo, cinema, playground, piscina adulta, infantil, prainha, sauna, salão de festa, salão de jogos, pub, espaço kids, jogos infantis, playground infantil, espelho solar, espelho d'água, área gourmet, academia, duas churrasqueiras, quadra poliesportiva tamanho oficial e brinquedoteca. Então, tem bastante área de lazer dentro do seu empreendimento, dentro do home resort. Itens de segurança, a gente conta com 40 de acesso, portão de pedestre eletrônico e dois portões de acesso para veículos com fechamento rápido. Então, tem bastante segurança pra você aí também. Bom, pessoal, eu vou deixar com vocês com algumas imagens atualizadas do Beethoven Home Resort, como é que tá o andamento da obra, tá certo? Se você tem interesse em conhecer esse empreendimento, entre em contato imediatamente, que a gente tem poucas unidades disponíveis e a gente já a sua visita no empreendimento. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.